Olá, meninos! Estamos aqui mais uma vez que nós vai fazer estrado. Vamos começar o vídeo! Nós levantamos um pouquinho nas drogas. Nós fazemos um dedo assim. Fazemos assim. Aqui está errado. Você pega o dedo e faz assim. Aí você dobra. Vixi, ela está até comigo. Bora ver o que vai fazer mais bonito. Não. Vai ser faz assim. Tem que fazer mais bonito. Aí você faz. Meu Jesus amado. Não vai dobrar. E aí você faz. Não vai gostar. Eu vou fazer mais bonito. E aí você faz. Que é bom, mas os outros também. É bom. Isso é bom. E aí você tem que... O de Gabi não funcionou, depois você tenta arrumar o dela, mas ela fez do jeito certo. Pega a mão assim, segura forte. Pera aí, está lá de novo. O de Gabi não está funcionando. Chega para cá Priscila. É o trovão gente, cuidado com o trovão que eu estou com medo. E muito. Eu tenho que fazer outros. Segura aqui. Agora eu vou fazer outros. Agora o primeiro foi esse. Agora eu vou fazer esse. Se você gostou desses vídeos, dá seu like, joinha, se inscreve no canal e aperta o sininho. Eu quero ser sempre inscrito. Tchau. Tchau.